Vou te falar, vou ficar aqui do teu lado Aí o Cardoso, vai para isso, Brasília Baixa o calo Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu E não é pra chorar E nada de princesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar E nada de princesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Sou todo seu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida E não é pra chorar E nada de princesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza E não é pra chorar E nada de princesa Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Afrenta nações E boa vida de Roraima Curtindo com a gente Obrigado, Afrenta nações Dano Moçada de Roraima Chicão, você é classe E nada de princesa E nada de princesa